Mesmo que pareça não perdi, e cansado pense em desistir A noite passa, veja a luz do amanhecer Que ilumina toda a escuridão, mesmo que não haja explicação Ele te encontra e te faz permanecer Deus é poderoso pra fazer, infinitamente mais Do que pedimos ou pensamos, do que pedimos ou pensamos Deus é poderoso pra fazer, infinitamente mais Do que pedimos ou pensamos, Ele vai abrir os nossos planos Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus